A pesquisa Retratos da Sociedade Brasileira, divulgada nesta semana, mostrou que a insatisfação do cidadão com a educação no Brasil cresceu nos últimos quatro anos, sendo maior com o ensino público do que com o ensino particular. Além disso, apontam a violência e a corrupção como fatores que influenciam a baixa qualidade. Todos concordam que a educação é um tema que merece atenção especial. Nas escolas, as crianças conhecem o conteúdo necessário para se tornarem adultos com um futuro satisfatório. Mas para que isso aconteça, é preciso que professores e alunos se sintam estimulados a ensinar e aprender. Foram aprovados recentemente na Câmara Municipal dois projetos que têm essa proposta, valorizar os principais envolvidos em uma educação de qualidade. São de autoria do vereador Márcio Teodoro, com apoio de toda a casa. Eu vejo hoje a educação como a única maneira que a gente tem de mudar o nosso país, é com a educação. Esses dois projetos já são projetos que existem em outras cidades, eu estive fazendo uma pesquisa durante o ano passado, vi que é um projeto interessante. O primeiro projeto recebeu o nome X de Ouro, que tem como objetivo valorizar os professores que atuam na rede pública municipal. Os indicados pelas escolas serão homenageados durante a sessão solene, que provavelmente deve acontecer em outubro. A gente vai estar encaminhando agora para a Secretaria Municipal de Educação a lei com esse projeto. E a Secretaria de Educação vai direcionar isso para todas as escolas da rede municipal. A direção de cada escola da rede municipal vai apresentar para a gente, em comum acordo com todos os professores, que a gente não quer. Não é um projeto para ter competição, é um projeto para a gente trazer um incentivo aos professores da rede pública. A Câmara Municipal vai estar homenageando, através de uma placa, esse professor que teve o destaque durante todo o ano. O segundo projeto é o aluno nota 10, destinado a homenagear estudantes da rede pública de ensino do quinto ao nono ano, para que obtenham as melhores notas. Aqui eles destacarem também participaram de sessão solene na Câmara Municipal. Então, a gente tem escolas hoje que é do primeiro ao nono ano, temos escolas que é do primeiro ao quinto ano e temos escola que é do sexto ao nono ano. Então, vai ser um trabalho que a gente vai levar o projeto também para essas escolas e também no final do ano, a direção de cada escola ir lá apresentar para a gente o aluno referente ao quinto ao nono ano, que teve o destaque perante todos os outros alunos, com melhor média, com melhor nota. De acordo com o vereador Márcio, a proposta desses dois projetos é mostrar que pequenas atitudes podem influenciar positivamente o sistema de ensino, transformando a vida de alunos e professores. Hoje a gente vê aí uma situação do nosso país, não diria só do país, do mundo, a gente vê que os valores da sociedade, os jovens estão indo para outros caminhos. Eu acho que a educação é a base para a gente poder transformar e fazer com que o mundo se torne um lugar melhor, para que as crianças, o futuro seja promissor. Então, eu vejo a educação, a esperança que a gente tem na mudança do nosso país.